A gente vai parando essa batalhinha aqui pra fazer né Vou atacar por esse portão aqui que não tem ninguém De torre no caso né A gente vai ter, mas torre não tem E bora Meus ursinhos estão indo de combas e bebes aqui né Muita flecha A gente vai explodir aquela muralha ali velho A gente vai explodir aquela muralha ali velho Vamos lá Vamos lá Vão lá Vamos lá Pressione ali Vamos lá Vamos lá Vão lá Vamos lá Vão lá Vão lá Beleza, o time já foi. 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 E aí, o cavaleiro, vai correr não? Na moralzinha, tem dois de você brigando só. E aí, finalmente. Agora eu venho pra cá. Ele vai morrer, porque ele não quer sair dali. E aí, essas árvores aqui ajudam pouco. Só mais um pontinho de magia aí, vai. Acabou. 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 Agora sim! Darker desistiu aqui, finalmente. Mas passou aí e flecha na nuca, sem segredo. Arbores enchantem! Arbores enchantem! Eles precisam colidir contra eles! Juntos o ursinho primeiro aqui, que está indo muito separado. Senão vai dar ruim. E aí? E aí? E aí? Acabou-se! Muita emoção aos envolvidos Ok, aqui a gente vai ocupar Assim não deixa na mão do Amiguinho por hora Pode colocar aqui uma guarnição Pode colocar renda Mais renda Recrutamento E por hora Isso aí E Arthur, boa noite O que faltava mexer Acho que... Tudutus Tudutus a gente tinha brigado com Galbaraz no último turno E a gente foi aqui esperar o Scarbrain de Galbaraz Tudutus Crescente Devido Tudutus Sim Tudutus 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 Porque eu não quero tomar atenção então Vai ser uso de qualquer jeito É só porque eu não quero tomar atenção eu vou esperar ele aí mesmo Tá meio difícil de andar pra cá ainda porque a corrupção tá 80 Célula não vou fazer nada, desolação Não Midland, o que eu quero fazer em Midland A forja pra liberar mais unidade E estímulo da lustra, portões caídos Pode colocar... Hum... Esse daqui Eu acho que foi todo mundo, só passar o turno mesmo agora O tempo... Rapaz, como é que você tá recrutando sua lança pavorosa ainda? Ah, tá pegando umas unidades minha aqui, ok Quem me procura? É de boa É, o Cerco dos Elves é aquilo né, vai ser aquela passagem da floresta lá, não é a cidade em si Então vai ser dificinho de qualquer jeito, porém é mais apertado É, mas o Carbage não tá afim de brigar não, foi embora velho Eu realmente achei que ele tava vindo pra cima da gente Então tem mais um turno aí pra me recuperar, tranquilo E o Belegar não terminei de matar os caras ali dos ogro, meu amigo, que demora Ih, rapaz Plau Lobo é foda, velho E aí Cara, o Vortex tava meio difícil de limpar no momento, perdi o exército que tava lá Basicamente tem que recomeçar tudo ele que tava fazendo Se eu tivesse o meu caminho, o Wild Hunt vai trampar em mim E agora pra variar a gente vai recusar de novo Pô, Matheus, eu vi a mensagem de cima do lado do Valheim, aquele bonde lá de marcar os lugares Eu achei legal, mas eu não consegui testar se tá funcionando certinho Mas acho que não precisa de dirigível não, velho, pra explorar aquele lugar ali Vai ficar muito fácil Mas se a gente marcar os lugares a gente pode pegar sim Império respetando por aparelhos O problema de você usar o dirigível naquele bonde do Valheim é que se você cair, né? Esse negócio lá é atacado por algum bicho voador e cai E aí? Poxa, quem que tá nos ruínos ali que o Vortex tá em guerra, velho? Ficou uma esfera? Ah, é o Kazurak que tá aqui em cima, né? Ah, e tem isso aqui ainda Nossa, velho Realmente ficou tudo nas minhas costas, né? Todas as florestas que eu transportei, tava mais graça, velho Não teve uma que eu peguei Ah, aqui tá suave Acho que só de Katai, na verdade Porque não tem ninguém lá, né? Se tivesse a facção de Kureish ali embaixo Aí eu queria ver os lados Os homens e serpentes e deixar a gente quieto É, o plano é esse, é pegar o forte dele, velho Só que pra alcançar lá vai demorar um pouquinho ainda Porque o terreno ali é meio complicado Os dois turnos, pelo menos Tá, Orion Aí, é por pouco O Forge do Bronze tá dando 3500 pra ele É, vamos pra Forge do Bronze Próximo turno a gente explode o lugar, velho O Rocha não já liberei, mas ele tá com a dificuldade de fazer exército, evidentemente A gente pode ir pra Red Swatch Já se virar e demorar pra libertar o Mazdamund O que seria bom, porque a cidade tá indo pro level 5 E o Mazdamund seria um aliado bom de ter aqui em baixo No caso um vassalo, né? Então vamo aí, liberar o rapazinho Ah, dá até pra resolver, não precisa lutar não Varnição pequena Tudo bem que minhas armas aqui vai perder 90% da vida, fica vendo Ah, dá até pra resolver Apenas de tonal, né? Aí, liberar Provincia sim Agora eu tenho que ficar aqui o tempo para recuperar enquanto o Mazamundi pega o resto das vivacidades ai Se não eu estou ferrado Não apareceu ele ainda ali, veio um calame de pista vermelha aparentemente Aqui eu ia descer para ver se o Malagor estava aqui Só que se eu atacar ali agora eu não vou conseguir acampar Se não tiver ninguém, então vamos aproximar mais um aqui Cascalho A gente pode ir para cidade de Shilong ali Vou voltar aqui para Floresta Assombrada Tem uma boa né, vamos voltar aqui Floresta Assombrada é mais importante Vai ser um saco de brigar ai com o É uma Gorch como sempre é né, mas Temos que brigar para pegar Floresta Arvorizão Casca Grossa A gente tem para matar dos grifos né Mas a caminho de lá você pode passar quem está lá behind para mim E derrubar essa cidade do Festus Deixa o Vlad ai que o Vlad depois a gente cuida com ele Mesmo porque ele está com a mata dos grifos Gosto ou não gosto, a batalha será necessária? Pois é, pois é Infelizmente Hum Hum Mas vou pegar essa cidade aqui Talvez o Scarbrand volte para bater em mim depois Mas o mais importante é Tirar a pele do rebanho das mãos ai do 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 Malagor né Hum Eu não sei se lutando eu perderia menos Pra ser sincero viu Muita mobilidade daquele exército ali Seis Arqueiros Cinco Centigores Três Razordon Hum Hum É aquele túnel né É E é magia aqui Eu só tenho magia da vida Então vai ser bem chatinha de lutar isso aqui Eu vou resolver Confia Subjugar? Claro que eu vou subjugar O Scarbrand provavelmente alcança aqui se eu Se eu ocupar Mas eu só destruiria a facção do Malagor Se eu devastasse eu ocupasse Hum Hum Não é devastável ficar preso aqui também De qualquer forma Eu acho Ah não, safe, safe, safe Deu bom, deu bom, deu bom Aí era outro desastre, caiu, menos uma esfera pra nossa vida Minha vez Aqui vamos colocar Essa daqui Bordeão Ancião É dito que os outros são poderosos magos E que eles Protegem as florestas antigas do Velho Mundo Receba mais um de vida na floresta adicional Por vencer batalhas em florestas ou nas charnecas delas O Exército do Senhor Força da arma mais 7% Quando estiver defendendo E nível de recrutamento mais 2 para as feitas cantoras Tá Aqui eu roubo as dançarinas Guerreiros Se quiser E você pode colocar Hum Envie de vanguarda para guerreiro elegante Lama dançarina Assim Esse guerreiro dos Guerreiros Hã? Esse guerreiro membro dos Guerreiros Elegantes Luta ao ritmo do canto silencioso de Loek O Carvalho Ok Tinha que não dava ele tão bom assim Tinha pensado pegaram Que sobrou mais marcha Pra ele voltar sem marcha Então É que normalmente quando você devassa Você não pode voltar em marcha Você fica parado Mas deu bom É isso que importa Pra você amiguinha Pra onde eu vou mandar você A gente tem uma floresta Que eu não mandei ainda Ninguém Enfim São essas duas aqui de baixo Né Aqui tá com o Itza O que seria Um problema minha de lidar Mas eu acho que eu vou aparecer daqui primeiro Acampamento de Oriel Ou eu mando reforço pra floresta assombrada E depois teleporto lá pra outra Né Vamos fazer isso Aqui a gente já chega pra ir presença na região Eu já não tava em guerra com você não? Se não tava Agora estamos Mais uma floresta pra conta aí Agora é só ganhar muita batalha na região Que a floresta vai subir de level em dois palitos Põe cavalaria aí também Depois eu coloco forja Tá Eu quero isso Aqui Deixa eu ver É faz aqui pra gente ganhar mais esquecimento da floresta Por 5 turnos Por 5 turnos Quem falta? O Teod Falta arqueiro no seu exército Pega uns esse aqui também Pega uns esse aqui também Acho que é melhor você pegar os grandes servos pelo local E os arqueiros pelo global E os arqueiros pelo global Ara Ara tá com o exército ok Precisa de cavalaria também Senão não vai muito longe Pega aqui esse stream and walker mais 2 Bicho porradeiro E eu finalizo com 3 cavalarias Morlana Que tá montando exército no Vale da Gaia Morlana que tá montando exército no Vale da Gaia Pega a Irmã dos Espinhos Floresta Assombrada Acho que enquanto não tiver crescimento não tem mais nada que eu conseguir colocar aqui que me interesse Selvas 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 Também não vou colocar porque a ultima construção é a do rito Porto não tem crescimento porque eu preciso Meio dano a gente pode melhorar Calma Pode melhorar essa daqui Beleza Cadê o Qumeno velho Corre them mercando Escupe do покo Capo Cadê Dead Ih, rapaz Por favor, não alcança Obrigado Um turno pra repor ainda É, agora eu tô mais encabulado ainda Porque em Ekron, a gente tá com a corrupção Sem indício de caos ali Só que o Malagor morreu Então quem tá espalhando a corrupção do caos ali? Ele é o único comissário que tem naquela região Não é o Femir Porque o Femir que começa é um no Império E um na Lustria Só são uma facção menor de Femir que tem aqui nessa região Já que é um pântano Cara, eu não sei onde que eles começam Aqueles Sinos Homisfério do Mixus Eu lembro que eu joguei com o Moloch O Moloch Que eu me lembro Ele começa perto de X-Leve E o Saint-Gor Eu acho que é em Nagarond Lá um pouco pra direita Não acho que o Taurox Duas Arcanegra pra derrubar aí É foda, né? É foda, né? Ué Minha Mangor estava sem exército aqui Nossa, passou uma cavaravana atrás de mim ali Só porque eu passei da região ali agora Dente de Trova Vai ser correndo, provavelmente Exato Esse jogo está fechando em você aí, Fé Se liga Acho que o Rochland realmente Morreu a IA deles Porque eu libertei ali E esse cara está dormindo Ah, também não decorei as fortalezas do Império não São muitas no mundo pra decorar, velho Do caos Vem, a belleza do Atholoren É seldom seen Por nós Pra chamar a Nathplomancia Aí ela está acordada E tem dinheiro Porque puxou 4 mil agora Nathplomancia Ok Ok Órion pegou peste Mas é a peste que... Pera aqui Calma Ah, tá Já tinha aparecido essa mensagem Possível ameaça a sair do mundo dessa região Posso ir pra lá e dar uma checada Mas pera aí que eu já... Já vou Primeiro eu mexer aqui na ordem, né Órion Derrota corajosa Tá bom Vamos testar essa belezinha aí Ah, eu vou atacar por, 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 por... Por aqui que tem um portãozinho massa aqui no canto Horks, talento, hongress Defendentes do Atholoren Defendentes do Atholoren Defendentes do Atholoren Brrrr Armados e prontos Parabéns-nos Vem cá Eu já te explico, Marcos, só um segundo Só deixa eu acabar a batalha aqui Amo e desprezo Se eu explicar essa treta no Youtube Que aconteceu no Discord lá do Silvio Jagnarok Que é a parte até do Youtube me banir A gente que as coisas estão hoje, velho E aí, Gotrik, boa noite Eu sou o Breedboy Wild Riders Calma que no Lord eu explico, velho Aguenta Tem algum mago aqui presente? Mago de fogo E aí, gente, fogo é meme Ah! Como você disse Wild Riders Wild Riders Não tem problema de jogar fogo O que é isso? Para o preenche! Preenche-se! Feito! Esse canhão é machucado. É daqui, né? Não aglomere tudo assim. Defendentes do Álvaro! Para os líderes da guerra! Dá para a gente jogar uns debuff na galera já. E também esse aqui proteger a gente do canhão. Essas árvores. Não consigo ver nada. A gente vai entrar e causar uma baguncinha lá dentro. Dá os seus debuffs aí, Orion. Vamos sentar aí. Vai, vai, vai. 600. Deve ter usado mais tarde o negócio ali. Mas tudo bem. Vai, 300. Tem 15 segundos para pousar. Vai, investida. Aproveita o bônus. Vai, 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 vai. Aproveita o bônus porque eles estão se mexendo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aproveita o bônus. Igual a gente não vai? Aproveita o bônus. Vai, 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 vai! Vai, vai! Aproveita o bônus. Ok, vamos jogar o bônus. Ficou aqui no meio. Calma ai, calma ai, calma ai. Uns cães de guerra de veneno aqui, vamos pegar eles primeiro que é mais rápido. É a guerra de veneno. É o que a gente está fazendo. É o que a gente está fazendo. A igreja de veneno. Você pode ir para o final. Os cavalos de veneno. Nós somos violentos. Ok. Corre. Corre. Corre! Os cavalos de veneno. Orion! A guerra, espete! Peração para imposto! Everredi! Tivemos ordens! A gente tirou a atenção dos caras aqui do canhão, não, pera, 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 deu ruim, vem todo mundo junto, deu muito ruim aqui, a gente vai ser cercado. Nossa, demora muito pra manobrar esse corso aí, deixa quieto, tá brigando aí. Calma que eu vou passar todas as provas pra você ver o que aconteceu, com prints e tudo que tem direito, você vai dar muita risada, eu tenho certeza. E aí lobo, boa noite. Deus contra a escuridão. Missiles prontos? At once, at speed, in them. Understood. Let's hunt. Por uma vez! Agora! Aparece a Laurence! Passe! Com a velocidade! Passem-se! Glória a todos! A gente não vai conseguir fazer um impacto maior! A senhora! 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 Eu vou cumprir! Passe! Destrua tudo! Estamos aí no centro, hein? Quero ver quem tira! Passe! Filhos de Athel Loren! Passe! A senhora! A senhora! Está terminada! A senhora! Passe! 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 Para Ariel! ل Stars! To all! Good! New lightning! Você tem uma senhora! Eita! Estoca tekrar uma moedotinha! Você estava a peito! Noesa! Estou uma piruleta! Quioli! A torre já era, maravilha Pois é, nem no Ragnaros fui banido, por ser o nível de revoltado que eu tava Não tem nada que me irrita mais em ser um jogo de jogos Que quando a staff do jogo trata os jogadores dela que nem lixo Faz o que quer, bane qualquer mãe sem razão, não fala porque baniu Tava acontecendo direto, eu tava ficando muito puto com isso Eu sei que não tem nada a ver comigo, mas O mínimo que vocês esperam é que os caras cuidem da comunidade deles Atenção Você terá um vento Atenção 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 Sua ordem! Some daqui meu! A volta que está vindo mais, a volta que está vindo mais Mais cavalinha a caminho aí Mais uma vez, esteja preso Onde você foi, Ariel? Meu chapéu que está fazendo aí atrás da minha filha Prontos para a batalha Nós estamos prontos! Prontos para a batalha Não, não, não... Não vai dar investida? Não pode Talvez ele foi a minha ultima campanha no 2 do Silêncio de Mortal Empires Esperem que eu não terminei Mas vou lançar no 3 ainda Bem divertido de jogar de Elfo no 3 Só ali na região de Katai que está meio vazio ainda Mas pô, muito legal ficar teleportando para todo lugar Tem alguma campanha com os Elfos Nobres no Youtube do Armor 3? Elfos Nobres eu acho que não No Armor 3 Não, não, não... No Armor 3 Elfos Nobres Acabou-se E era com fome e passaram vergonha E era com fome e passaram vergonha E era com fome e passaram vergonha É isso que eu estou perseguindo, que é a Batalha de Cidade. Senhor da floresta. Eu vou fazer isso. Aria. Ainda. Ai ai, muito bom. Agora se teve alguma coisa que aconteceu depois disso aí que eu falei, aí é comério. Eu estou fora agora. O que eu tinha perdido aqui nesse exército? Um Zot? Deixa eu botar um Three Man Watcher aqui. Eu estava chamando ele lá de Alisha de morar direto, velho. Galã. Vamos ver o que tem aqui nessa... Ih, a corpção começou a cair agora. Xiii... Bom, vou culpar aqui de qualquer jeito. Clade Lord, ao seu serviço. Só para ajudar a descer a corpção mais rápido. Cascalho. Ah, até dava para cansar ali a caravana, mas seriamente não me interessa não. Ahn, você não tem acampar? Ah, tem. Estou avançando aqui porque eu quero ver essa ameaça aqui. Arvorizão... Deixa eu atacar a Tala behind. Não vou libertar o Império, coisa nenhuma. Rocha não está aposentado. É... Aqui... Pode botar mais guarnição. Põe a magia. Essa magia sempre será muito útil nessa campanha. Dudutos... Vamos aí... É o que está com o Scar Braille lá embaixo, né? É o que está com o Scar Braille lá embaixo, né? Bom, agora é a minha guarnição que está mais forte, né? Então... Com certeza os companheiros ficam aqui agora, velho. Vamos ficar aqui de boa. Ahn... Vou se eu já mexi... Também... Ara está recrutando... Morlana também. Ainda tem um espaço no global aqui para recrutar. Vamos pegar uns carenteses daqui. Vamos pegar uns carenteses daqui. Comentemente... A rocha, a gente acordou, pelo menos. Mas eu sei que foi um bom dia de altas risadas daquele Discord lá, velho. Eu realmente me diverti bastante. Eita que o pau vai comer aqui agora hein! O pau vai comer e não vai ser pouco velho! Abaixo a maquina! Eu quero cuidar dela, pra eu precisar me preocupar menos com as tropas, senão fica uma loucura aqui, velho. Aqui vem vocês... Filhos de Apsa-Loreth! Vão-dancos! Vários de Ariel! Vá-lo-dancos! Sim! Vá-lo-dancos! 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 Mas o grande livro de Grudges... Vá-lo-dancos! 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 Será que a gente consegue bater a meta nesse mês de janeiro, velho? Já pensou? Vá-lo-dancos! 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 Estava esperando ordenações! Com o ombro! Agente do Ombro! A velocidade! A gente vai seguir incomodando ele, até ele decidir vir para cima. A gente vai obter! A gente vai obter! A gente vai obter! Gente, abre essa formação de tiro aí, senão atira no mesmo tronco, todo mundo! A gente vai obter! A gente vai obter! Para o reino eterno! A gente vai obter! A gente vai obter! A gente vai obter! Aqui tá muito vesteślina. Vou ter que ver no google, não sei como é! Vai voltando, vai ter Cavalariado em cima de vocês, vai voltando e atirando, vai voltando e atirando Esses carinhas aqui, esses comédia aqui Ai Se voltar, vai tomar mais flecha Eu amo você Meu canal Derreta demônio, derreta imediatamente Vinha do corn vindo ali, ó Esse carinha tá quase indo de combes e bebes já Boa Vamos acertar o Skull Taker agora, cadê o Skull Taker? Eu sei que tá por aqui Sumiu Os cachorrinhos vindo aí, vamos pegar os cachorros Pode ir voltando, pode ir voltando Desenvolvindo Adreta imediatamente Eu não quero meu arco Você ia perder mais o arqueiro, paciência, né? Você ia perder mais o arqueiro, paciência, né? É legal que eu tenho ponto para construir coisa, mas não tem onde construir Ah, esse aqui pediu pra eu morrer, hein? Escutei que ele apareceu, peguei ele na porrada. Subi daqui, meu. A cruzeira, você irá para... pode te chamar para o outro lado. Acabou que ele olha o chat, gente. O negócio está louco aqui. Ela está morrendo aqui. Vem, vem, vem. Pode te chamar para o outro lado. A cruzeira, a cruz. A batalha é mais da Floresta que essa é impossível. Tentar dar uma olhada nessa zona aí. Tá pegando servos, pode voltar melhor. Tá chegando mais reforço da superfície aí. O que é isso que eu jogo aqui? Foco de abjuração, resistência feitiça 66%. Os Elftor Hammer são aqueles que só comem carne. Isso aí é balela, pô. É tipo aquele negócio do doida. O doida é que protege a Floresta, mas quer dizer que ele é vegetariano. Já era, só perseguir. Começa a correr aí, malandro. Coloca a corrida. Coloca a corrida. Coloca a corrida. Coloca a corrida. Deixa eu fazer o porto dele que eu percebo. Peraí. Coloca a corrida, mano e Egyptians. Cor cola decants . Pneumo Ultramicroscópico Sinico Vulcanico Oniótico Black Bomb E não tem isso um dia, mas por que nem estou fora de um Hulk? Pois é, eu não dei margem para nada para o Gunning. Só quiseram Gunning mesmo. Mas, acontece realmente. Os caras preferem resolver na base da dentadura. É normal. Acha-os! Vá! 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 Para a batalha! Vá! 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 Dá um milhão de moedas! Tem como não. Aí éáááááááááá. Vá! Vá! Dá pra testar todos os comandos Oxi Entendi nada então Volta só 3, 2 Tá ótimo Mas então não tinha cenário que a máquina fosse fazer aqui Que ela não ia tomar muita flecha Mesmo que ela viesse desde o começo atacando a gente Ela ia tomar flecha até chegar em mim ADD points 7 points 7 points G15 0 Pronto Agora tá arrumado É Mais fácil desse jeito Funcionou Você tá com ponto agora Lembra bastante o grito dos ombres mesmo É que são dois pontos do canal Gabriel Tem um ponto que a Twitch cria padrão do canal Quando você cria um canal Que é o que aparece no chat aí Tem um ponto do bot Que é esses 3 elements Que eu que crio As recompensas Então tem GIF O caramba 4 aí Que não dá pra colocar no Twitch Até dá Mas dá um trabalho do caramba Pelo bot é mais fácil E esse outro ponto Você ganha através de Assistindo a live Dando sub Donate Beats O caramba 4 Ali Fenar Eita pistola Comigo Eu te convido A glada do rei A glada do rei Eita pistola Eu te convido Valeu, rapidão. Se não o coração da senhora Ariel, você já estaria morto. Se não o coração da senhora Ariel, você já estaria morto. Eu sei que nem todo mundo tem o tempo hábil de ficar horas e horas na noite assistindo a live. Então os vídeos vão tudo pro Youtube e depois por isso. Vamos pegar o Orzex aqui já, tem a interpretação, maravilha. Tentou pular pra cá e tomou. É porque você mudou de nick, Gabriel. É o nick. Toda vez que você mudar o nick, o bot não vai reconhecer que o seu nome é antigo e o nome do A é a mesma pessoa. Mas você dá outtime G15, que era o seu antigo? Cara, eu não consigo fazer comando hoje, gente. Aí. Puts, então se você tinha outro nome aí... É muito nome, cara. G1 Vamos lá. O meu vassal da Bretonha até agora está só passeando de barco. Fim da hemorragia. O retorno permanente do exilado foi, se não inibido, seriamente prejudicado por uma derrota detalhada em batalha. Derrotou o Scarbrand, o exilado. Força da arma mais 8%, bônus de vestido mais 5% para o exército. Vitória contra a Corne. As forças do Deus Sangrento vieram para derramar sangue e levar cabeças, mas acabaram derrotadas e humilhadas. A vingança de Corne será terrível para acontecer. Conquistou vitória sobre Corne várias vezes. Liderança mais 3, voltar contra facções cornitas. Matador do Verdão. Mexeu com profeta, mexeu com glória e morte. Derrotou o Urzeg e o profeta Verdão. Isso aqui já li, então... Ixha, a mãe. Deusa da colheita e do solo fértil. Ixha é querida por todos os elfos de Atheoloren. Renda decorrente de videiros, mais 5%. Taxa de reposição de baixas, mais 5%. Para a trilha de arbório e homem-árvore. Reativação, menos 10% para feitiços da vida. E a casta de selvagem está a Mimir. É... Vamos fazer aqui... Esse aqui já aumenta o quanto a gente ganha por turno. Nas florestas. Aqui, acho que eu vou pular pra cá. Aqui, eu sei que não tem ninguém ali. Mas eu gosto de coisas que fazem sentido. Mesmo o Zang, eu vou sair do tiro com a Bretonha. Pô, mas tinha todo um contexto naquela campanha lá, né? Eu salvei o Vortz inteiro, velho. Eu não posso ter que ir ao lado. Pesquisa por dinheiro? Qual que é a pesquisa por dinheiro? Ah, é buff pra grande águia. Linha de visão de todas as regiões de florestas mágicas. É bom. É, eu vou fazer isso aqui primeiro. Ganhar linha de visão das regiões é muito bom. Estas são tempos escuros. Avaleração emboscada. Resistência pra ataca e a distância aqui. Esse exército não tá full, então não é uma grande ameaça. Se aproximando aí. Usou um mais dois turnos para recrutar. Você. Ok. Cascalho. Vem pra cá. Deixa eu... Ah, não precisa... Eu vou ver se o Hermangor já alcançava aqui, mas não alcançava. Não. Se você quiser, eu vou ver se o Hermangor já alcançava. Floresta só agradece. Hermangor, como sempre, é cheio de zumbis, né? Eu vou ver se o Hermangor já alcançava. 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 Se não, vai vir o outro exército ali atrás. Aí vai correr o corno. Eu vou não... Eu vou assistir. Sério se a gente não pensou na treta aqui? Aí é o assim. Como assim, velho? Oors, my lord. Pô, não tinha pegado alcance quando eu saí dali Agora que eu tô em marcha, você quer jogar no bagulho Nossa venerável floresta Foi perturbada por um bando de jogos salteadores Mesmo com a enormidade e desapetite deles É impossível saber se estafamentos por tesouros Ou carne fresca para seus paldeirões Alguns torcem para que eles queiram apenas ouro Em vez de transformar o nosso povo em um guisado de elfos As vozes mais exaltadas Exigem que o sangue deles seja derramado Para lavar a terra, curar as feridas E extirpar o odor fétil deles da floresta Tá, eu vou fazer esse daqui porque eu tô em marcha Não vou me arriscar à toa não Não que eu não vou me arriscar aqui agora Chega que eu tô em marcha E provavelmente vai vir 3 full stack brigar com a gente na próxima turn Aqui a gente vai subir para a Helig Que eu tirei o aura daqui Porque eu quero uma batalha para eu testar os lits Aí não aparece uma Pode passar para a rocha Vamos ver o que eles fazem dessa belezinha aí Só que eu tô achando que eles vão morrer ali a qualquer momento Maralto Pegam os zoats aí E aí fechou a reserva de monstros Tudutos Vamos pular para cá Onde tem cidade do Skarbrange Que a gente vai em direção à floresta lá Mas eu preciso primeiro limpar esse região aqui E aí tio, boa noite, tranquilo Marca de bronze? Eu acho que não tem não Mas eu vou olhar ali De qualquer forma se eu tiver eu não ia fazer ele Não sei porquê, né? Da corrupção Ara, precisa de mais 3 Você tá precisando de cavalaria, minha senhora Asrei, me chamou Eu tô com 20 mil de renda, não precisa de grana não É, não tem o marco não Idriof Selva, só aguardar Nossa, tá 20 aqui ainda Vou ter que bater nessa cidade aqui Vou começar a subir essa bagaceira Vou ter que fazer amizade com o Nakai Porque se eu fizer amizade com ele Aí vai contar pra mim essa bagaceira Então eu vou ajudar ele a fazer a gostar de mim Eu nem sei onde ele tá, na real Porque eu só vi esses 20 minutos que eu tava ali em cima Matar o Nakai? Ô louco, vocês tão conseguindo olho Então é muito resto da floresta, meu gosto Ok, é isso Ok, é isso Fazendo aqui eu com essa campanha com Albion Eu acabei a campanha de Albion Não acabei não? Você não tá achando a campanha? Cara, eu acho que eu não apaguei não Não apaga nenhuma campanha minha Espera aí É, foi o copo e corrou, né? Apareceu o vídeo do Rono Mas não apareceu o meu Análise Pode resolver o automático aqui Copo do Belegar que não destrói o cara Que eu peço Eu te bani já com isso Que? Tá doido, cara Não dou banimento em ninguém, não Calma aí que eu vou achar essa bagaceira Só um segundo Achei Achei E aí, ó Tudo bem que o molde tá extremamente diferente do RMR 2 para o 3 Mas É essa a campanha aí Eu vou até rejogar aí Um futuro Um futuro longínquo A campanha de Albion Só que eu vou jogar solo Para ver as mudanças da facção Quero manteiga no esco... Ah, não sei se eu ia mandar Desculpa aí Desculpe Não, vai ter campanha de Elfo Nobre e Elfo Negro Ninguém mandou vocês deixar os 3 Elfos por último É, lá vem os 3 Elfos, hein Ah, não vai vir, não Achei que ele ia atacar com os 3 agora Caraca, a floresta vai até Chiqueiropolis, mano Gente, mas é muito longe da floresta Como é que Chiqueiropolis tá dentro? Próximo copy que a gente vai fazer aqui dos inscritos vai ser só Elfo Pra ficar todo mundo feliz, né Aí já resolve tudo Já faz todos os Elfos de uma vez só E eu não fico devendo nenhum Até parece Ah, é pegadinha isso aí Gabriel E o link que o Matheus mandou ali Você não consegue abrir? F vassalo A Deutória eu joguei rapidinho Ela também, nem aproveitei muito Mas ela é legal Caiu em sedução Tava demorando Agora tem que lidar com o Tino também Posso oferecer assistência? Você vai matar o Tino também Por favor, um dos grandes O que você sabe? Você vai acabar a pena Um dos grandes Dois. 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 Enchante Encaras Helmungorst? Encaras? 2-2 Encara nada lixo Encara nada lixo Arvorezão Deixa que o Orion cuide daquela região ali na direita Vamo vindo pra cá Vamo vindo pra cá Libertar Ostland É o Valmir aqui né Ai 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 Vem Vem Pensativo se vale a pena Não, eu vou passar pra rocha dentro mesmo Puxa Eu vou passar o Valmir aqui Que nem Pois eu passo pra rocha dentro dessa belezinha aqui Ai eles tem uma cidade pra ganhar ouro pelo menos Peno Limpon do Orion ou Visão Além do alcance Aqui você já tem visão além do alcance né Você já tem visão além do alcance né Ouve de Kernos Põe a posição do deus trapaceiro, vai E aqui pode colocar Mais magia Aqui, acho que isso que eu não li, né Caverna de cristal dimensional As cavernas das margens do Golfo Negro, visíveis na superfície por meio de abismos luminosos São o elo do Império Inferior Os opositores ao conselho dos treze que ousam perambular por essa parte dos ermas Não tardam a sumir Como é que chegou peste aqui, velho? A nona A desculpa A desculpa Pelo menos esse aqui tá sob controle Acabei de ver que o Scarbrand ocupou uma região ali que eu devastei Esta região aqui tinha de ser devastada Então ele está com um exército aí Ou na verdade não, porque eu esqueci que o Corno pode espalhar ruína sem precisar colonizar Que provavelmente é o caso Ah, era, a gente estava descendo aqui para pegar a cavalaria, né Moving Tudo é possível Orders? 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 Minhas poderes são suas Eldrazzor, me honra Hmm Midland, não vou fazer nada Acho que é isso então Até hoje não me conformo que você lembrou da campanha do Malekith com aqueles cavalos nvl 3 da capital Cavalo nvl 3? É cara, tem que mandar exército rápido lá, né Matheus? O negócio está louco, velho Nunca vi na cara ele ficar tão forte na campanha O que ferra é esse recrutamento local de dois slots só dos Elfos da Floresta E eu vou assalizar os Elfos Negros, Gabriel Porque Elfos da Floresta não está nem aí para essa guerra civil deles Possou de cavalo nvl 3 da capital? Ah, nem lembro, o cara faz tanto tempo já Falando nele Falando nele Falando nele está faltando Falando nele está faltando Calma que já vou descer contra o exército aí, meu Moraph Minha paciência E aí Cleitão, boa noite Pronto, agora é tudo que o Amoraph queria, ficar passando livremente com a Arca Negra aqui E aí Seus palavras e o coração são profundas Minhas cães vão se guardar em seu corpo Lá vem guerra Minha manutenção é reduzida, agradece Não, não é o mesmo calhar de ter um monte de vassalo por aí Tem que ter alguém de confiança perto das florestas né No local França tem exército cara, eu não imagino ele fazendo nada Eu já ia falar, não é possível que você ache que vai ganhar com esse exército que está aí Tem até lagarta aqui Cara, realmente meteu essa Eu gostava de ter vassal dele e o Totoro Atila Eu gostava de ter vassal dele e o Totoro Atila Eu gostava de ter vassal Ai rapaz Mas será possível, ninguém faz nada Caraca, ninguém faz nada nesse lugar Tá tudo dependendo de mim o Worts Tá tudo dependendo de mim o Worts Bem, todos gostam de um jogo de cartas Uns copos, cerveja, uma visita de uma casa de prazer Depois do horário comercial Não gostam? Não gostam? Presente em província igual a corrupção dos Lanesh Ih Zoom Então quer dizer que você gosta do Lanesh O que você tem a dizer em sua defesa? Vou botar aqui no Exército do Oro que esse cara estava sem nome nessa linha do tempo Que isso cara Deixa eu dar concluído no pedido aqui Que isso cara Deixa eu dar concluído no pedido aqui Deixa eu dar concluído no pedido aqui Ahn... show Tá, Orion Tá, Orion Acho que pro Fess só falta o Castelo Von Halken Acho que pro Fess só falta o Castelo Von Halken Por favor que ele tenha sido destruído Obrigado deuses Nossa cara O que o Fess atrapalhou nessa campanha aqui no Império não tá escrito Tua sigma vai... Vem em paz Como você disse senhor Na moral mano Que isso Santuário de Ursun Um símbolo antigo e duradouro da coragem do povo aqui se levita Após o desaparecimento de Ursun A influência do clube do Urso diminuiu Enquanto a grande ortodoxia reafirma mais controle sobre esse local sagrado Ah, você não quer que ele fique na bagaça? Tá, tá bom Ela não que tá, acho que Doran, sei lá Tem que achar uma floresta que eu consigo recrutar que ele vai ser útil então Acho que aqui é Camoraph mesmo Um com a floresta 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 Falando nela O Zun vai lá mandar o tronco pra ele Já que ele tá sentista por ela né Tá levando o tronco pessoalmente aqui ó Toma Vamos fazer um com a floresta Vamos fazer um com a floresta Agora descansa um pouquinho aí Descansa um pouquinho aí Adilucla Krasniak Adilucla Krasniak Adilucla Krasniak Adilucla Krasniak Val nelas Proteção dos Anciões Precisamos de gente grande E aí fechou Tralan Onde você tá mesmo? Ah sim Talvez é quem destrua o Urzeg também Vamos ver Tá o Skarnic aqui Vamos ter que lutar finalmente Uma batalha que vai ter que lutar Vamos lá pegar o Narigudo Por monado Sonido Deco Tá o Há Vi Ê Tchau, tchau.